Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia à beira da floresta. O nome desta linda menina era Cachinhos Dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas, apesar de sua doçura, às vezes ela era bem malcriada. Toda vez que ela saía para brincar, sua mãe lhe avisava para se comportar. Querida, brinque no quintal e não vá na floresta. Em uma barraca, nas profundezas da floresta, vivia uma família de ursos. O papai urso, que tinha ombros largos, a mamãe urso, com um porte médio, e um urso bebê. A mamãe urso sempre acordava cedo para preparar mingau de aveia no café da manhã. Uma manhã, o urso bebê acordou mais cedo do que o habitual e queria comer seu mingau. Mas estava muito quente. Mamãe, podemos sair para passear na floresta até o nosso mingau esfriar? Mamãe, papai e bebê deixaram o mingau na mesa e saíram para passear. Na mesma manhã, Cachinhos brincava no quintal enquanto esperava o café da manhã. Mas ela estava muito entediada de brincar o tempo todo no quintal. E ela era muito curiosa para conhecer a floresta. E se eu saísse para dar uma volta? Ela olhou em volta. E vendo que ninguém estava por perto, ela começou a correr para a floresta. Quando ela se cansou, ela parou e olhou em volta. Que linda floresta! Flores, árvores... Por que eu não vim antes? E começava a ir cada vez mais longe. Nesse meio tempo, andando com sua família, o urso bebê viu uma colmeia no galho de uma árvore. Que grande colmeia! Tenho certeza que está cheia de mel. Papai, podemos comer esse mel? Não, meu garoto. Esse mel é das abelhas. É a casa delas. Ninguém vai na casa dos outros para comer sua comida. Não é certo. Você está certa. Vou esperar até irmos para casa tomar meu café da manhã. Enquanto isso, Caixinhos Dourados, que andava sozinha por tanto tempo, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achava o caminho. Estava cansada e com fome. Quase chorando de tanto cansaço. Mas conseguiu andar um pouco mais e finalmente chegou ao fim da estrada e encontrou a casa da família urso. Ela calmamente se aproximou da casa. Andou em torno dela, mas ela não via ninguém. E então bateu na porta. Mas ninguém respondeu. Foi quando olhou pela janela e viu três pratos quentes sobre a mesa. Ela foi para a porta novamente e desta vez ela bateu forte. E a porta se abriu. Caixinhos Dourados ficou muito feliz e gritou. Alguém em casa? Não havendo resposta, ela entrou e se aproximou da mesa. Na mesa havia três tigelas de mingau. Uma grande, uma média e uma pequena. E como estava com tanta fome, queria comer a grande primeiro. Mas no momento em que colocou a colher na boca, a boca queimou, porque o mingau ainda estava muito quente. Ela então pegou a tigela média. Mas não quis comer, porque estava fria. Que frio! Que frio! Finalmente, ela mergulhou a colher na menor tigela. Este mingau está na temperatura perfeita. Exatamente como eu quero. Então, ela comeu todo o mingau da tigela menor. Quando ela terminou seu café da manhã e se sentiu satisfeita, decidiu sentar em uma das três cadeiras em frente à chaminé para descansar. A primeira cadeira era grande, a segunda era média e a última era pequena. Primeiro, ela tentou sentar na grande, mas não conseguiu subir. Então, ela tentou a do meio, mas estava muito difícil. Foi quando finalmente sentou-se na menor, que era confortável. E exatamente do tamanho dela. Mas de repente, a cadeira quebrou em pedaços e fez um barulho muito alto. Caixinhos dourados caiu no chão e não sabia o que fazer. E caminhou até o quarto ao lado. Onde havia três camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro, ela tentou deitar na grande, mas era grande demais e difícil. A segunda já era melhor, mas muito macia para o gosto dela. Então, deitou na terceira. Esta era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu imediatamente. Enquanto Caixinhos dormia, a família urso voltou para casa. O urso pai tinha um pouco de madeira que ele pegou para a chaminé. A ursa mãe tinha frutas frescas. E o ursinho mal podia esperar para comer o mingau de aveia. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Papai urso deu uma olhada na tigela e ficou com tanta raiva. Hum, alguém provou o meu mingau? Mamãe urso olhou para a sua tigela. Alguém também provou o meu mingau. E quando o bebê urso olhou para a sua tigela, ele começou a chorar. Alguém não só provou o meu mingau, mas comeu. Ele todinho. Levantaram-se e começaram a olhar em volta. O urso pai notou a cadeira em frente à chaminé. Alguém sentou na minha cadeira. Olhe, está em outro lugar. Então foi a vez da mamãe urso reclamar. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê começou a chorar novamente. Alguém não só sentou na minha cadeira, como quebrou também. Então a família foi para o quarto. Alguém deitou na minha cama. Veja que bagunça. Deitaram na minha também. Alguém deitou na minha cama. E ainda está dormindo nela. Papai urso foi até a cama de bebê e viu que alguém realmente estava dormindo nela. Lentamente, levantou o cobertor e ficou surpreso ao ver uma menina dormindo na cama do seu bebê. O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga para essa menina sair da minha cama agora. Acordando com o choro do bebê, Cachinhos Dourados viu os três ursos na frente dela e saiu correndo de medo. Ela saiu da casa e começou a correr sem olhar para trás. Ela ficou sem fôlego de correr, mas não parou e nem sabia para onde ir. Naquele momento, ela viu seus pais vindo da floresta que haviam saído à sua procura. Cachinhos Dourados ficou muito feliz em vê-los. Ela correu e abraçou a sua mãe. Mamãe! Estávamos preocupados. Está tudo bem? De agora em diante, vou sempre te ouvir e nunca mais te desobedecer. Cachinhos Dourados abraçou seus pais e daquele dia em diante, como prometido, sempre os obedecia e não fazia nada sem a permissão deles. E permaneceu uma garota bem comportada e gentil para sempre. Cachinhos Dourados e a família Panda. Era uma vez uma casinha pequena que ficava na parte mais bonita da floresta. Nessa casinha vivia uma garota de cachinhos loiros chamada Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados era tão fofinha que todo mundo a amava muito. Mas essa garota fofinha podia ser muito travessa às vezes. Um, dois, três... Oh, não! Cachinhos Dourados derrubou sem querer a torta que sua mãe havia preparado para ela. Cachinhos Dourados, agora você vai ter que esperar um pouco mais para poder tomar o café da manhã. Tenho que fazer outra torta e escuta. Olha, fique no quintal e não vá até a floresta sem me contar antes. seja, por favor, uma boa garota. Mas Cachinhos Dourados estava tão entediada enquanto esperava o café da manhã. Só um passo em direção à floresta. Quanto tempo será que vai demorar até alguém perceber que eu não estou mais por aqui? Enquanto sua mãe estava ocupada na cozinha, Cachinhos deu um passo após o outro para fora do quintal e para dentro da floresta. Nas profundezas daquela floresta existia uma belíssima casa de bambu e uma doce família de ursos panda vivia naquela casa. Era composta por um papai panda grande, uma mamãe panda de tamanho médio e um minúsculo bebê panda. A mamãe panda acordava todas as manhãs antes de todo mundo para preparar purê de bambu com baunilha para o café da manhã. O papai panda acordou com um cheiro doce vindo da cozinha. Ele foi logo acordar o seu bebê. Porém, o bebê panda que gostava tanto de dormir não conseguia acordar. Mas ele não pôde resistir ao delicioso cheiro de purê que chegava até o quarto e finalmente acordou. A família panda estava sentada junta na mesa. Eles começaram a comer o purê de bambu que a mamãe panda havia preparado. Mas o purê estava muito quente. Mamãe, papai, podemos caminhar na floresta enquanto nossa comida está esfriando? E nós podemos coletar mais bambu para o jantar de hoje à noite. A família panda deixou as refeições na mesa e saiu para coletar bambu. Enquanto isso, coloridas borboletas rodeavam caixinhos dourados que corria de um lado para o outro na floresta. Essa floresta é muito bonita mesmo. Olha só essas borboletas! Caxinhos dourados adentrou mais e mais a floresta. Enquanto corria atrás de uma borboleta. Até que ela finalmente se perdeu entre as árvores enormes. O tempo passou e ela ficou cansada e com muita fome. Ela estava quase chorando quando viu a casa de bambu um pouco mais à frente. o chão ela se aproximou da casa e olhou pela janela. Ela viu três tigelas de comida lá dentro. Ela correu até a porta e bateu três vezes. A porta não estava trancada e abriu assim que ela bateu. E caixinhos dourados estava com muita fome. Olá? Tem alguém em casa? Em cima da mesa havia purê de bambu em uma tigela grande, em uma tigela média e em uma tigela pequena. Como ela estava com muita fome, ela queria comer o purê de bambu da tigela grande. Mas quando ela deu uma colherada, o purê estava tão quente de que ela queimou a boca. Esse purê está muito quente. Então, ela provou o purê da tigela média. Esse purê está gelado. Isso aqui não tem um gosto bom. Então, ela deu uma colherada do purê de bambu da tigela pequena. Esse purê não é nem muito quente, nem muito gelado. Perfeito pra mim. Cachinhos Dourados comeu todo o purê da menor tigela. Ela queria sentar perto da lareira para descansar um pouco. Ali também, ela viu três cadeiras diferentes. Primeiro, ela experimentou a grande poltrona de madeira. Essa poltrona é muito dura e quente porque está muito próxima da lareira. Então, ela se sentou na poltrona rosa de tamanho médio. Ah! Essa poltrona é macia demais. E então, o Cachinhos Dourado sentou na pequena poltrona vermelha que estava ali do seu lado. Ah! Essa sim! É bem confortável. Ah! Mas então, a pequena poltrona se despedaçou. Ah não! Talvez eu devesse ir até o quarto e me deitar um pouco na cama. Cachinhos Dourados entrou no quarto da casa de bambu. Ali também havia três camas. Uma grande, uma tamanho médio e uma pequena. Cachinhos primeiro se deitou na cama maior. Essa cama aqui é tão dura e esse travesseiro é gigantesco. Então, ela pulou na cama de tamanho médio e ela era macia demais. Aí, ela pulou na menor cama. Ah! Essa cama aqui é ótima! Ah! Vou dormir direitinho. Cachinhos Dourados caiu no sono na menor cama. A família panda, que não viu o tempo passar enquanto colhia bambu na floresta, finalmente voltou pra casa. Assim que eles entraram, todos foram se sentar para tomar o seu café da manhã. Mas eles encontraram uma surpresa na mesa. Ah! Alguém deu uma colherada no meu purê de bambu. Alguém também deu uma colherada no meu purê de bambu. Comeram todo o meu purê de bambu. Não sobrou nadinha de nada. A família panda levantou e começou a procurar em volta. As poltronas em volta da lareira chamaram sua atenção. Olha só! Alguém sentou na minha poltrona favorita. Alguém sentou na minha poltrona também. Alguém sentou na minha poltrona e deixou ela quebrada. A família panda foi curiosa até o quarto. Alguém dormiu na minha cama e derrubou meu travesseiro no chão. Acho que alguém pulou na minha cama. Mamãe! Papai! Tem alguém deitado na minha cama agora mesmo? Mamãe panda e papai panda viram que havia de fato alguém dormindo na cama de seu filho. Quando papai panda levantou a coberta caixinhos dourados acordou imediatamente. quando ela viu três pandas na frente dela ficou muito assustada. Quem é você? Por que você está dormindo na minha cama? Bom, sinto muito por ter invadido a sua casa. Eu me perdi na floresta e achei a sua casa. Entrei e comi um pouco de comida. Daí caí no sono. Por favor, não fiquem bravos comigo. Não é legal você invadir a casa dos outros, garotinha. Além disso, a sua família deve estar preocupada com você. Vamos levá-la. A família panda conhecia muito bem todos os caminhos da floresta. Então, eles acharam a casa da caixinha dourados bem rápido. Mamãe! Minha querida filha, procuramos tanto por você e estava preocupada. Eu prometo que nunca mais vou sair do quintal sem te avisar primeiro. Os pais da caixinhos dourados agradeceram a família panda por trazerem sua filha para casa. Desde então, caixinhos dourados e bebê panda se tornaram bons amigos. E agora, caixinhos dourados sempre pedem permissão para visitar a família panda. E ela adora ir lá. Mas nunca mais se perdeu na floresta desde então. Porque o seu amigo, o bebê panda, está sempre